Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre EA FC 25, né, cara? Sobre o novo lançamento da EA Sports, porque temos novidades sobre o trailer, sobre a nova atualização até do EA FC 24, que eu já vou incluir tudo nesse vídeo também sobre as primeiras informações oficiais, quando elas começarão a sair, porque tivemos acesso a isso também, e também uma suposta imagem que teria vazado do FIFA 25, ou do EA FC 25, melhor dizendo, que já está movimentando a internet, né, cara? Eu acho que só de ontem pra hoje eu vi essa imagem umas trezentas vezes, tá, galera? Compartilhando, e eu vou dar a minha opinião sobre essa imagem aqui junto com vocês. Então fica ligado até o final do vídeo que vai valer muito a pena, tá, cara? Muitas novidades, muitas informações do EA FC 24, EA FC 25, que é claro que se você não quer ficar por dentro, não quer ficar por fora, na verdade, né, cara, das informações dos novos lançamentos dos jogos de futebol, aqui é o lugar certo, meu amigo. Não perde tempo, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui porque aqui você vai acompanhar todas as informações dos novos lançamentos do EA FC, do UFL, do FIFA, né, cara, do novo FIFA da 2K, do eFootball, e muitos outros jogos, fora conteúdos que eu trago relacionado a pets, que vocês também curtem pra caramba. E se você ver tudo isso aqui, então se inscreve aí se você é novo, e vamos que vamos, tá, cara, porque tivemos muitas informações, na verdade, não muitas informações em si, né, cara, específicas, sobre o EA FC 25, mas é um vídeo pra gente falar sobre o novo jogo, porque creio eu que essas são aquelas primeiras informações, fora aquilo, tudo que a gente já sabe, sobre data de lançamento, sobre precificação, sobre consoles, que eu já trouxe um vídeo pra falar sobre isso, vamos falar, enfim, sobre os primeiros anúncios oficiais do novo lançamento da EA Sports, tá, galera, porque o Matheus Gamer veio a público através das redes sociais e nos deu mais detalhes sobre todas essas informações, tá, cara, sobre todas essas informações, a começar a falar sobre a última grande atualização do EA FC 24, que foi confirmado recebermos um novo trailer, sim, um novo trailer ainda essa semana. Só que, fiquem calmos que ainda não relacionado ao EA FC 25, o Matheus Gamer liberou no seu Twitter oficial que provavelmente o trailer e o anúncio do DLC da Eurocopa rolará ainda esta semana através das redes sociais oficiais da EA Sports. Como vocês sabem, é claro, a EA Sports liberará mais uma grande atualização dedicada à Eurocopa, que rolará no próximo mês lá na Europa, obviamente, né, cara, e por ter o licenciamento, coisa que já não acontecia há muito tempo, a EA Sports vai fazer, sim, trailers, campanhas, atualizações, conteúdos muito interessantes relacionados a esse torneio que estará licenciado 100% já na próxima atualização ainda nesse EA FC 24. E já tivemos a confirmação desse licenciamento, porém essa semana vem o trailer oficial e a princípio, né, cara, finalmente a data de quando ela chegará pra gente, que deve ser ainda esse mês, isso eu não tenho dúvidas, tá, galera, já que nas próximas semanas o torneio se iniciará oficialmente, esse que é o maior torneio de seleções da Europa. E agora é claro que muitas pessoas querem saber, principalmente, é claro, do trailer relacionado ao EA FC 25, né, cara, já que receberemos da Eurocopa que será dedicada no 24, o 25 não deve ficar pra trás, tá, galera. Foi confirmado que esse mês, esse mês de junho, não sairá informações até então para o EA FC 25, porque a EA Sports se dedicará totalmente no lançamento da Eurocopa no EA FC 24. É comum, sim, de maio, junho, termos as primeiras informações disponibilizadas. Porém, como está lá rolando esse torneio tão grande para eles lá na Europa, né, cara de seleções, a EA Sports vai dar essa atenção para esse mês de junho estar liberando conteúdos relacionados a esse torneio, ou seja, trailers, a própria atualização que vai vir com o torneio licenciado, campanhas relacionadas aos rendimentos, né, cara, ao desempenho de cada seleção através das suas redes sociais. Após o fim da Eurocopa, receberemos o anúncio oficial do EA FC 25, o novo lançamento do novo jogo de futebol da EA Sports. Foi confirmado também que notícias do FC 25 e também acompanhado do seu primeiro trailer, o seu teaser, rolará em junho, tá, galera, após o encerramento da Eurocopa 2024. Isso realmente é bem legal, né, cara? Não só eu, como creio que também vocês estão ansiosos, né, cara, para estarmos recebendo esse trailer, né, cara, esse trailer e todos esses conteúdos relacionados ao novo lançamento que rolará após, que todos esses anúncios rolarão após o encerramento da Eurocopa. Antes que vocês me perguntem, temos já uma provável data, uma possível data que já se encontra através da base de dados lá no site oficial da EA Sports, que indicaria que essa DLC chegaria no dia 6 de junho. Então já chegaria quinta-feira agora, né, cara? Essa é a informação que foi detalhada pelo Matheus Gamer. A princípio, chegaria no mesmo dia da Konami, só que hoje a Konami veio através do seu site oficial e confirmou que eles decidiram por estender. Eu trouxe essa informação ontem e hoje a Konami veio nas redes sociais e informou, sim, que estendeu por mais uma semana a Season 6. Então essa Season 7 que chegaria com essa Eurocopa chegará apenas na outra quinta-feira, tá, rapaziada? Na outra quinta-feira apenas. Mas esse especificamente no dia 13 de junho, tá, galera? E é claro que o que vocês querem ver também, que eu não tenho dúvidas nenhuma, é quanto a essa suposta imagem que teria sido disponibilizada. Na verdade, foi uma imagem que foi disponibilizada pela própria EA Sports através das suas redes sociais e muitas pessoas começaram a perceber e começaram a compartilhar como uma suposta imagem que indicaria, sim, melhor as gráficas relacionadas já no EA FC 25, né, cara? A imagem na qual essa vocês estão vendo aí na tela, que é, claro, em homenagem ao Real Madrid que conseguiu conquistar a sua 15ª Champions League. Então a EA Sports liberou essa imagem aí onde aparentemente seria em game, né, cara? Seria segundo algumas pessoas. E é claro que eu não perguntei em falar pra vocês que graficamente, assim, a primeiro olho fica claro que a melhora é muito grande, né, cara? A melhora é muito grande em relação ao que temos no UFC 24. Agora, se essa imagem é real ou não, eu não sei, né, cara? Eu creio que não. Eu vi algumas pessoas falando que foi feita através do IA, através da inteligência artificial, coisa que eu muito mais acredito, né, cara? Que não seja, de fato, que não se trate de IFC 25, mas, de qualquer forma, né, cara? Teremos a confirmação em breve. Quando os primeiros trailers, as primeiras imagens começarem a sair, aí a gente vai saber se essa imagem, de fato, se trata de IFC 25, tá, cara? Além do mais é isso, tá, galera? Não temos muito mais do que a gente especificar pra vocês. É claro, caso vocês queiram ver as próximas atualizações e as próximas informações que rolarão nos próximos dias, inclusive hoje, eu estou adiantando muitos vídeos pra semana, então, cara, semana será, mais uma vez, muito recheada com vídeos de assim, de anão pra vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, tá, cara? Se inscreve no canal, deixa o seu like, cara, e alguns dos pets também que estão aqui na descrição, que vale muito a pena, sem dúvida nenhuma, você não vai se arrepender, são pets de muita qualidade, vocês vão curtir pra caramba. E eu fico por aqui, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou!